Olá pessoal, meu nome é José José Rodrigues, sou presidente do grupo Brasil Crabfighters e vamos apresentar mais uma técnica do nosso currículo de treinamento. As técnicas do grupo Brasil Crabfighters é baseado na metodologia da KM Red, um grupo internacional com base na França e está em toda a Europa. A ideia nossa é trabalharmos sobre bases e princípios fundamentais e também levando em consideração as ações e reações naturais, tanto minha quanto do agressor. Vamos apresentar uma solução de defesa pessoal contra uma gravata lateral. O agressor segura você com a gravata lateral, ele vai geralmente projetar você para o solo ou ele vai bater na sua cara, ou até mesmo vai continuar segurando para que um outro agressor venha e bata em você ou use uma faca ou algum tipo de objeto. Então é um tipo de agressão que não devemos menosprezar. O agarramento não pode ser menosprezado e ser tratado de forma negligente. Vamos apresentar a nossa solução. Mas antes é necessário que a gente faça uma certa comparação com o método de Krav Maga tradicional. No método tradicional, o agressor segurou você pela lateral. Geralmente eles golpeiam na genital e passam a mão no rosto, para em seguida bater e sair da situação. Para nós, essa não seria a melhor reação. Por quê? Porque ela não leva em consideração as reações naturais dele. Quando? Ele segura. Bater no testículo vai provocar uma reação. Qual é a reação? Se eu bato embaixo, a tendência dele, ele levou um golpe na genital, a tendência de qualquer ser humano é flexionar o tronco para frente. Quem toma um golpe na genital não vai para trás. Não existe isso. Ele vai pressionar para frente. O que isso ocasiona? Bati na genital, ele vai pesar e cair em cima de mim. Entendeu? E aí vai me levar para o chão, que é a situação justamente que eu não quero. Então isso nós descartamos como reação. A segunda situação. Quando ele segura, tenta meter o dedo nos olhos. Meter o dedo no olho de alguém não é tão fácil. Eu vou tentar tocar nos olhos dele. Ele vai se movimentar, movimentar a cabeça, jogar meu corpo para um lado e para outro e vocês vão ver que não é tão fácil. Vai! Então, uma técnica de defesa pessoal, ela não pode se basear só nessa ideia de meter o dedo no olho e bater no testículo. Ela tem que ter uma lógica de movimento. Agora eu vou mostrar a nossa lógica. Quando o indivíduo segura você, primeira coisa, estruturar a tua base para que você não seja jogado. Se ele é muito forte, ele vai abaixar você. Abaixou você. Não posso golpear no testículo, porque eu sei que ele me leva para o chão. Mas qual é a lógica? Segura, filho. Não consigo meter a mão. O que eu quero aqui? Eu quero me reerguer. Voltar minha coluna. Só que ele é muito forte. Ele não deixa. Eu estou tentando me reerguer a segura. Ele não deixa. Não tem como. Como eu vou fazer uma técnica para que eu volte para a posição de pé? É simples. Usar a reação natural dele. Se eu bato no testículo, a tendência é dobrar. Se eu bato, no entanto, na cara, a tendência é subir. Pode ser com a mão aberta. Por quê? Porque todo mundo consegue. Mas se você é um lutador, você pode usar um uppercut. A tendência de quem toma soco na cara é ir para trás. Então é simples. Completando a defesa. Segurou. Golpeia. O peso do dedo está aqui. Golpeia na cara para que se reerga. Fez a estrutura. Colocou a mão. Afastou. Golpeou. Golpeou. Certo? Agora ele vai fazer novamente. Mais rápido. Vai. E afasta. Ele vai fazer novamente. Abaixou. Rosto. Rosto. Colocou a mão. Afasta. Golpeia. Ok? Essa é a nossa solução com base nas reações naturais e na lógica do movimento. Você deve analisar e testar com o máximo de realismo. Muito obrigado e aguardem o próximo vídeo. Que dá. Obrigado. 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 Obrigado.